Silêncio não existe na vida de um feto. Ele é capaz de ouvir sons que o rodeiam, sejam eles provenientes de dentro ou de fora do corpo da mamãe. O som se propaga muito melhor nos líquidos e nos sólidos do que no ar. A voz da mamãe, as batidas do seu coração, os sons da digestão e os sons externos caminham através dos ossos, do sangue, do líquido amniótico que envolve o feto e chegam a ele, que a partir do quarto mês de gestação já reage a esses estímulos sonoros. Sim, o feto ouve e bem. Na barriga da mamãe, o bebê dorme a maior parte do tempo. Como será que o bebê consegue dormir com o barulho incessante do coração da mamãe, do barulho irritante dos intestinos e do fluxo sanguíneo? Como defesa, o cérebro se incumbe de se desligar desses sons internos? O útero protege desses sons todos. Ele, então, começa a associar sons agradáveis a momentos agradáveis. Por outro lado, os sons externos chegam até a ele de maneira inconstante, algumas vezes após longos silêncios, ocasionando, assim, sobressaltos, pequenos sustos. Apesar de que a voz da mamãe também vem por fora e por dentro, seja sempre tranquilizadora. Nessa inconstância está presente a voz do papai, que é grave e geralmente de volume mais alto do que a aguda da mamãe. Estudos mostram que o bebê gosta de ouvir a voz da mamãe e do papai, as quais logo associa a conversas calmas e periódicas, já que eles quase sempre conversam em horários pré-estabelecidos quando se encontram no final do dia. Papai conversar com seu filho através da barriga da mamãe não é nada absurdo. E uma voz calma e sonora vai lhe transmitir paz, segurança e com certeza, após o nascimento, ele vai reconhecê-la, bem como a da mamãe, que lhe transmitirão tranquilidade. Se a mamãe ouvir músicas que lhe agradem, estas vão proporcionar, via hormônios, bem-estar e tranquilidade ao feto. Experiências mostram que o rock pesado e até mesmo alguns clássicos de Beethoven trazem desconforto ao bebê. Cantar músicas de minar, músicas com melodias suaves, conversar calmamente, comporão, bastante, um ambiente harmonioso, possibilitando assim a construção de uma forte relação de afeto entre os papais e os filhos. Converse com seu filho.